Próximo agora, Vinícius Mendes Viana, jogador do Olympiacos da Grécia, acho que agora é a primeira vez que a gente já conseguiu acompanhar, né, informações aí do Olympiacos. Na última temporada foram 32 jogos, 4 gols marcados, 5 assistências, 2 vezes melhor em campo, média de 6,76, 9 jogos aí no torneio continental, que deve ter sido a Liga Europa, ou Liga dos Campeões, misturado com a Liga Europa, 2 assistências, média de 6,5. Ainda não dá pra ver, acho que incluir o campeonato, vou até confirmar aqui, né, acho que incluir o campeonato grego, a partir de, a partir da próxima temporada, só que vai ter, capaz de quando entrar o campeonato grego, você já não tá mais jogando na Grécia. Vamos ver como é que foi a campanha do Olympiacos, aí na, jogou Liga Europa, o último jogo Liga Europa, foi pros playoffs, aí ficou no Grupo G, e aí acabou caindo aí no, nem passando aí, né, pra segunda fase, foi muito mal o Olympiacos, no Grupo G da Liga Europa. Dentre os feitos não tem nada, só a última dispensa, né, do Manchester, do Bayern de Munique, prefere não jogar pelo Bayern, considero o Weber um bom jogador. No seu contrato, ainda tem mais um aninho de contrato, é a reserva, 531 mil reais por mês, 1 milhão e 400 mil, é o valor para início de conversa do Vinícius Mendes Viana, jogador brasileiro naturalizado alemão, um dos dois jogadores naturalizados que a gente teve aqui no nosso, nosso confronto dos inscritos. Próximo é o Guilherme Soares, jogador aí, que tá lá nos Estados Unidos, curtindo a vida no Philadelphia, aí jogando, vamos ver como é que foi a temporada anterior, que é a primeira temporada que você chegou, você jogou 30 jogos, fez 7 gols, 3 assistências, uma vez melhor em campo, média de 6.67. Na temporada atual, jogou 18 jogos, 7 gols, 2 assistências, média de 6.64. Dentre os feitos, você jogou no All Stars da MLS, você fez parte aí da seleção da MLS, na partida que a seleção da MLS sempre faz contra alguma equipe, aí do mundo do futebol, foi contra a equipe do Celtic, vocês venceram aí a partida nos pênaltis, cadê aqui, ó, o MLS All Stars, tá aqui o Guilherme Soares, você começou jogando e aí sai no intervalo, sempre é uma equipe que é montada com os melhores jogadores da MLS, aí eles jogam contra alguma equipe aí que é escolhida, um jogo amistoso, com penalidades, valendo uma tacinha, e aí você fez parte aí dessa equipe na primeira temporada. Considero o Renato Augusto um bom jogador, tá pensando em se tornar olheiro quando se aposentar e não quer mais jogar pelo eBay. China Forte, né, time que dispensou 126 mil reais por mês, tem mais um aninho ainda de contrato, e jogador de plantel principal, 4% total de salários, e tem uma opção de extensão, o time pode, se quiser, ativar essa opção e o time estender mais um ano o seu contrato pelo clube. Então, 1.900.000 é valor para início de conversa aí do Guilherme Soares, jogando aí, curtindo a vida, né, agora, né, jogador que fez história na Ásia e tá curtindo a vida agora no Philadelphia Union. Próximo jogador, ele é o Davi, zagueirão aí do PSG, capitão, há muito tempo aí jogando na equipe francesa, 38 jogos na última temporada, 1 gol, 6 assistências, 5 vezes melhor em campo, média de 7.45. 4 jogos pela seleção, 7,28 de média, na campanha da Liga dos Campeões, 7 jogos, 1 assistência, 1 vez melhor em campo, média de 7.56. Vamos dar uma olhada e ver como é que foi essa campanha aí na Liga dos Campeões, né. A gente começou no Grupo B, na Liga dos Campeões, e aí, pelo jeito, não, aqui, ó, foi para as oitavas de final, pegou o Atlético de Madrid, perdeu o primeiro jogo por 3x0, Eliel Davi e Fernando Nunes faziam a zaga, né, junto com Robson Marques e o Cristian Santana, todo mundo jogando, e aí na partida de volta o time empatou em 1x1, Eliel Davi, Fernando Nunes, Robson Marques, Cristian Santana não tava no time, e o time acabou aí sendo eliminado, precocemente, assim como o United, da Liga dos Campeões. Você entrou para a seleção do Campeonato Francês, junto com o Fernando Nunes, o Robson Marques e o Cristian Santana, todo mundo aí na seleção do Campeonato Francês, venceu mais uma vez o Campeonato Francês, e é isso que tem para chamar atenção, né. Além de ter vencido também a Supercopa, né, a Supercopa da França, venceu por 3x2, Eliel Davi, Fernando Nunes, Cristian Santana, o Robson Marques também jogou aí, todo mundo jogando, todo mundo ainda tá jogando bastante aí no PSG. Isso aqui não tá me chamando atenção, todo mundo ainda tá sendo bastante utilizado aqui na equipe francesa. considero o Dumbia um bom jogador, no seu contrato aqui, teve contrato renovado agora, pra mais dois anos, então o Eliel Davi, progito do PSG, que é a consciência aposente como jogador do próprio PSG, 4.760.000 reais por mês, jogador de plantel principal, 4% total dos salários, 18.5 milhões de reais ao seu volante para início de conversa. É isso aí. Próximo é o Cristian Santana, ele mesmo, atacante aí, jogando aí, referência a quase 250 jogos pelo PSG, jogou 44 jogos na última temporada, fez 28 gols, foi muito bem, se bobear, foi a sua melhor quantidade de gols que você fez na sua carreira. Perdeu um pênalti, duas assistências, 10 vezes melhor em campo, média de 7,67. Não é à toa que você vem jogando não, vem jogando muita bola, 7 jogos pela seleção, 3 gols, 7,56 de média, 7 jogos, 4 gols aí pela Liga dos Campeões, perdeu um pênalti, uma vez melhor em campo, média de 7,67, vem jogando muita bola, ganhou aí, inclusive, o que é, a bola de ouro, acho que foi a bola de ouro aí, ou seja, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês, deitando mesmo, jogando muita bola, parabéns aí pro Cristian Santana. Entrou pra seleção, já sabemos aí do Campeonato Francês, o que mais aqui que a gente tem? Considero o Diego Joe é um bom jogador, um monte de gente aqui, você tem uma boa relação, esse aqui, você, já no seu caso, você não teve contrato renovado, jogador-chave, 5% total de salários, 5.298.000 reais por mês, mas você foi muito bem, realmente, acho que provavelmente a tendência é o PSG renovar o seu contrato, 26 milhões de reais é o valor para início de conversa, a não ser que você caia muito de rendimento, mas você foi muito bem, foi a sua melhor temporada, com 32 anos, é bem capaz aí que eles acabem renovando, não tem que acompanhar para poder saber. Próximo é o Robson Marques, meio campista aí do PSG, também está há bastante tempo aí, 42 jogos na última temporada, 2 gols, 16 assistências, continua sendo uma máquina de passar para gol, duas vezes melhor em campo, média de 7.1, 6 jogos para a seleção holandesa, 1 gol, 3 assistências, média de 7.2, 7 jogos, 1 assistência, e 7,11 de média na campanha da eliminação precoce da Liga dos Campeões, foi vice-campeão da, nessa última, nessa última Euro, nessa última UEFA Euro, que eu mostrei para vocês no vídeo geral, perderam para a Inglaterra, entrou para a seleção do Campeonato Francês, venceu o Campeonato Francês, não gostou da forma como o técnico holandês conversou com a equipe depois dos últimos jogos, considera o Dumbia um bom jogador, 6.260.000 reais por mês, contrato que vai vencer na próxima temporada, planteia o principal 5% total de salários, 21.5 milhões ao valor para a início de conversa, eu acho que eu até sei, por que que não renovaram aí com o Christian, com você, Robson, e com você, Christian, porque, esse é o valor salarial de vocês é muito alto, então, para eles poderem renovar, eles vão ter que ter certeza de que vocês ainda estão rendendo na equipe, então, eles vão esperar, ver como é que vai desenrolar essa temporada, para aí sim investir e tentar contratar, manter vocês ainda, e talvez a equipe renovar por mais um ano, que seja, para tentar manter vocês no PSG. Próximo jogador agora é o Fernando Nunes, esse pode ter tido o contrato renovado, porque jogador de defesa, ainda tem ainda bastante, um pouquinho ainda de gasolina no tanque, 42 jogos na última temporada, 2 gols, 1 assistência, 3 vezes maior em campo, média de 7,34, 1 joguinho pela seleção brasileira, média de 6,8, 8 jogos na Liga dos Campeões, 1 gol, 1 assistência, 1 vez maior em campo, média de 7,55, você venceu, fez parte aqui da seleção, do campeonato francês, venceu o campeonato francês, troféu dos campeões, mas vocês não ganharam a Copa da França, foi interessante daí, aposentou, você se aposentou aí da seleção brasileira, Fernando Nunes com 86 jogos e 1 gol, aí pela seleção brasileira, aposentou em 5 de julho de 2031, acho que foi depois da Copa América, então, vamos dar uma olhada só para a gente confirmar, não, ainda não é aqui, aqui ó, seu último jogo foi o, ah tá, então você caiu aí no, foram eliminados da Copa América, aqui você jogando, aí teve o Super Clássico, já não estava né, porque já era em setembro, então seu último jogo, foi a quarta de final, aí depois da Copa América, você acabou se despedindo, da seleção brasileira, aí então, Fernando Nunes, mais um jogador que aposentou aí, o contrato não foi renovado, pensei que fosse ser renovado, mas não foi, R$ 6.479.000,00 por mês, jogador de plantel principal, 6% total de salários, R$ 15.500.000,00, o valor para início de conversa, aí de Fernando Nunes, então tirando o Elial Davi, todo mundo aí, está sob análise ainda, aí da equipe, do PSG, para ver se vai se manter ou não, na próxima temporada, o que é normal né, pela idade, não compensa mais manter, vocês no time, porque, para a questão física, e tudo mais, entendeu, então vamos ver o que vai acontecer, vamos agora para o Real Madrid, outra equipe agora, que a gente vai cobrir, começar com o Petros Gonçalves Azevedo, jogador que veio para o Real Madrid, já um pouco mais veterano, e não teve muita oportunidade, jogou só 4 jogos aí, ainda conseguiu dar uma assistência, uma vez melhor em campo, média de 6,82, jogou um jogo aí, na campanha do campeão, do campeonato da Liga dos Campeões, média de 6,9, vou dar uma olhada, e ver como é que foi a campanha do Real Madrid, do título aí, da Liga dos Campeões, mais um, acho que é o terceiro título em sequência, da Liga dos Campeões, o time começou do grupo E, da Liga dos Campeões, foi muito bem, jogou o Mundial de Clubs aqui no meio, mas acabou não conseguindo vencer, aí na etapa de final, pegou o Manchester City, uma parada difícil, e aí o Manchester City acabou sendo eliminado, depois enfrentou o Barcelona no clássico, perdeu em casa, e depois conseguiu vencer, dar a volta por cima, e conseguiu se classificar direto, na semifinal enfrentou o Arsenal, que deu bastante trabalho também, foi muito bem, venceu no Santiago Bernabéu, aliás, o Real Madrid perdeu duas vezes no Santiago Bernabéu, aqui nessa, nessa, nas quartas e na semifinal, o time perdeu no Santiago Bernabéu, o Ryan Silva teve nota 10, naquele jogo que ele fez os três gols, e aí teve a final contra o Chelsea, e aí o time acabou sendo campeão, aí, cadê, onde é que eu vejo mesmo? Ah, que é fases, que é fases, o time acabou sendo campeão, aí na vitória, por 3x0, já mostrei várias vezes, vou mostrar mais uma vez rapidamente aqui pra vocês, o Ryan Silva, jogou, e o Guilherme que neviza a pena, o Jorge Almeida também não jogou, aliás, é bom a gente também ver a situação do Jorge Almeida, não sei se ele estava machucado, o que aconteceu, mas ele ficou de fora também, aí, da final da Liga dos Campeões, e a tendência, realmente, não sei se o Real Madrid vai renovar com você, né, você venceu todos os, 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 os prêmios, ganhou todos os títulos, né, a Supercopa, ah, vamos ver a Supercopa da, da UEFA aqui, vamos ver como é que foi, foi um 2x2 aí, com a Juventus de Turim, e a Juventus ainda perdeu um pênalti durante a partida, Guilherme que neviza salvando o time, o Petra jogou esse jogo, junto com quem? Ryan Silva entrou depois na partida, e o time empatou em 2x2, aí foi para os pênaltis, Guilherme que neviza e o Petra fizeram seus gols, o Kaique Calício era o capitão, fez um gol, inclusive nessa partida, mas não bateu o pênalti, e aí o time do Real Madrid acabou ganhando, e vencendo a eliminando, é, vencendo esse título aí da, da Supercopa da UEFA, e venceu também o Campeonato Espanhol também, isso é importante falar, vamos ver as informações aqui, ele está falando que quer provar, acho que pelo jeito o Real Madrid vai te disponibilizar para empréstimo, porque quer provar seu valor como empréstimo, está estudando suas alternativas, considera o Igor Nicolich um bom jogador, jogador reserva, contrato ainda tem mais um ano, 2 milhões e 33 mil por mês, 2% total de salários, está disponível para empréstimo, disponível para transferências, o Real Madrid está pedindo metade do valor, está pedindo 7 milhões e meio de reais, para a contratação, para a venda, aí do Petros Gonçalves Azevedo, próximo agora a gente vai acompanhar sem dúvida nenhuma o jogador mais vitorioso, em termos individuais aqui do nosso confronto dos inscritos, Ryan Silva, ele mesmo, camisa 7 do Real Madrid, jogou 48 jogos na última temporada, é um atacante que ainda continua rendendo horrores para o time de Madrid, foram 15 gols marcados, 9 assistências, 11 vezes melhor em campo, média de 7,65, entrou em dois jogos pela seleção brasileira, já nem é mais titulado da seleção brasileira, talvez deva ter se aposentado da seleção, 12 jogos aí, 14 jogos no total na campanha do título da Liga dos Campeões, 3 gols, uma vez melhor em campo, média de 7,25, venceu a Liga dos Campeões, foi o melhor jogador para os torcedores do Real Madrid, ficou em segundo lugar no prêmio de melhor jogador do campeonato espanhol, perdendo aí por Carlos Sanz, aí do Real Madrid também, então jogador que já ganhou três vezes esse prêmio, dessa vez ficou em segundo lugar, mas ainda está rendendo horrores aí o Ryan Silva, realmente muito bom jogador, considero a Guilherme Kinevides um bom jogador, não tem qualquer tipo de interesse em aposentadoria da seleção, realmente a convocação é a opção do técnico mesmo, ainda tem mais um ano de contrato, 5.938.000 reais por mês, jogador de plantel principal, 6% total de salários, vamos ver se o Real vai renovar com ele, se vai manter ou não, se vai querer que o Ryan aposente como jogador do Real, ou se vai dar espaço para uma outra estrela, porque se ele cair no mercado, vai ter um monte de time de olho com certeza no Ryan Silva, ele só aposenta se ele quiser, acho que é um jogador que tem muito, tem um pedigree muito forte aí no mercado, existe uma grande chance de acabar ainda conseguindo se garantir aí, se não for o Real Madrid, numa outra equipe com certeza, isso se não brigar pelo prêmio de melhor do mundo nessa temporada, vamos lá então, vamos avançar, vamos para o Guilherme Kinevides, goleiraço, o melhor goleiro aí do nosso confronto dos inscritos, se bem que a briga entre ele e o Pedro Capello é boa, mas acho que o Guilherme ainda está um pouquinho mais na frente aqui na nossa disputa, jogou 52 jogos na última temporada, sofreu os 35 gols, ficou 25 jogos sem tomar gols, média de 7, 7 jogos para a Seleção Brasileira, 4 gols sofridos, 3 jogos sem sofrer gols, média de 7,14, na campanha da Liga dos Campeões, foram 14 jogos jogados, 12 gols sofridos, 5 jogos sem tomar gol, média de 6,74, vamos ver os feitos, vamos ver se você ganhou mais uma vez o prêmio de melhor goleiro, ganhou aqui, entrou para a Seleção do Campeonato Espanhol, só você junto com o Ryan Silva, são os dois aqui que entraram, deixa eu ver se na reserva tem mais alguém, não, na reserva não tem mais ninguém, ganhou o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Espanhol, pela quarta vez seguida, oitava vez em nove anos, é o melhor goleiro, sem dúvida nenhuma da história do Campeonato Espanhol, já deixou aí sua marca, venceu o Campeonato Espanhol, como a gente já falou, venceu a Supercopa, venceu a Liga dos Campeões, só não venceram a Copa do Rei nessa temporada, mas o time foi muito bem, considera o Igor Nicolich também um bom jogador, contrato ainda tem mais dois anos, ainda de contrato, jogador chave, 5 milhões e 361 mil reais por mês, vamos ver se você vai realmente, a tendência também é que assim como o Ryan, você também aposente como jogador do Madrid, 78 milhões de reais por mês, é o seu valor para início de conversa, é isso aí, ah, o Jorge Almeida, por isso que ele não jogou, ele está machucado, provavelmente foi por isso que ele não estava jogando as partidas aí, a final da Liga dos Campeões, vamos então acompanhar agora o Jorge Almeida, outro jogador também aí, que faz parte do trio aí, forte do Real Madrid, inscritos, 30 jogos na última temporada, temporada, 17 gols, foi muito bem realmente, 6 assistências, 6 vezes no ar de campo, média de 7,53, 5 jogos pela, pela, por Portugal, 1 assistência, média de 7, 7 jogos e 6 gols, impressionante isso, na última Liga dos Campeões, média de 7,2, fez, não fez muita falta, mas fez falta na final, mesmo assim o Real Madrid foi lá, e venceu por 3 a 0 a equipe do, do, da do Chelsea, e foi campeão, ficou em terceiro lugar no prêmio de melhor jogador da Liga dos Campeões, olha só, realmente a prêmio de bola de ouro aí da Liga dos Campeões, venceu aqui os torneios que nem a gente falou, mas foi muito bem realmente, em termos de gols, aí é uma média incrível, está empolgado pensando em vencer aí a Supercopa, e ele está triste por estar machucado, mas está altamente com relação ao futuro, aliás, vamos dar uma olhada na sua lesão, foi uma lesão de 7 semanas em maio, realmente um pouquinho, talvez, foi, é, acho que foi um pouquinho antes, e foi na mesma data, você machucou, há 3 anos antes, você machucou na mesma data, teve uma mesma contusão, eu acho que essa contusão te tirou aí da final da, da Liga dos Campeões, da Liga dos Campeões, que foi no dia 29, você se machucou 2 dias antes da final, cara, que coisa, imagina como deve ter sido aqueles comentários no jornal, e sabe, nossa, sem o Jorge Almeida, será que o Real Madrid vai conseguir vencer, equilibra um pouco mais o confronto, aí no fim do jogo, acabou acontecer o que? O atropelo do Real Madrid, 3x0 em cima do Chelsea, tem mais um ano e um de contrato também, R$ 5.159.000,00 por mês, 5% total de salários, jogador de plantel principal, R$ 18.250.000,00 por mês, é seu valor para início de conversa, é isso aí, próximo jogador então, que a gente vai cobrir agora, é justamente o André Luiz, é isso mesmo, André Luiz, é o nosso próximo jogador, que a gente vai cobrir aqui, o jogador é do Tottenham, já está, mais de 340 jogos pelo Tottenham, jogou 46 jogos nessa última temporada, sofreu 56 gols, ficou 8 jogos sem tomar gol, uma vez melhor em campo, uma vez expulso, média de 6.86, dentre os seus feitos, a gente não tem nenhuma coisa, para destacar aqui, quer estar machucado também, quer ser recuperado da sua lesão, e considera o Borja Caldeirão, um bom jogador, teve o contrato renovado, para mais 3 anos, então você ainda vai até os 36, será, jogando pelo Tottenham, você tem contrato até os seus 36 anos, pelo menos garantido, com a equipe de Londres, jogador chave, 4% total de salários, 45 milhões, já se eu falo para início de conversa, me chamou atenção agora, e André, será que vai rolar isso mesmo? A gente vai ter que ter certeza, para poder ver depois de novo, com calma, mas realmente é muita coisa, o jogador que está com o contrato mais longo, de todos os inscritos, ainda tem mais 3 anos de Tottenham, é isso aí gente, com isso a gente chegou aqui, no final, depois de analisar todos os jogadores, um prognóstico que a gente pode fazer, não sei o que vai acontecer com esses 3, Rafael Pereira, Roberto, Robert Costa e Pedro Marques, tem propósitos apresentados aí, mas algum desses pode acabar optando em seguir o caminho do Daener e se aposentar, o que não seria nada absurdo, viu, isso aqui é importante falar, entendeu, vou até confirmar aqui, para ver se, se eu estou acompanhando vocês, para caso vocês se aposentem, ai droga, eu não sei onde é que, bom, eu vou dar uma olhada depois, que tem alguns jogadores, é, tem alguns que eu posso guardar histórico, outros não, ó, por algum motivo, não tem como guardar histórico de vocês, mas de qualquer maneira, eu tento anotar todos os nomes, então eu sei se alguém se aposentou ou não, o que acontece, esses três aqui eu não sei, se eles vão continuar jogando, se continuarem, tem equipe aí interessada, se não pode optar por se aposentar também, né, porque 33 anos, aquela história toda, é, quem mais que eu posso chamar atenção aqui, Rafael Ratão, deve se transferir para outro clube, assim como Matheus Felipe, Rinaldo Massola, quem mais também deve, talvez mudar de time, vamos ver quem também pode acontecer, de mudar de equipe, o, quem mais, ah, talvez o, aí tem que ver, né, os jogadores do PSG, como é que eles vão continuar rendendo, o Petros, é o também que pode acabar mudando de equipe, e, eu imagino que o Rion Silva, corra por fora, aí, para brigar pelo prêmio de melhor do mundo, mais uma vez, por conta da campanha, que o Real Madrid fez, eu acho que ele corre por fora, o único jogador que eu consigo imaginar, correndo por fora, aí, pelo título de melhor jogador do mundo, as contusões aqui, acho que ninguém tem uma contusão, muito séria, a contusão de um mês, tal, então, não vai nada que vai fazer o jogador querer se aposentar, então, vamos ficar de olho, vamos avançar mais uma temporada, e ver como é que vocês vão render, aí, na próxima, no próximo ano que virá, bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal, e seja você novo, antigo, não importa, pessoal, vamos compartilhar, vamos compartilhar os vídeos, aí, para mais gente ficar sabendo, pessoal, muito obrigado por tudo, aquele super abraço, e, até mais, tchau, tchau,